A A A A A A A A A W oui plane de verde ele está aprendendo a caputararo meu filho engregando eu vou te dar E eu vou te dar a Christian filho entra no carro um filho entra no carro ele vai levantar vai pra lá vai vir Não, eu não posso perder a Ferrari Não, filho Parece que eu consegui, deu certo A Ferrari tá aqui Filho, você tá no mar Eu vou te salvar, filho Eu vou te salvar, pega na minha teia Eu tô te puxando Vem, vem, vem Vem, filho Ai, pronto, papai Olha só, você me salvou de todos aqueles tubarões ali embaixo Nossa, eu achei que não tinha dado tempo Mas ainda bem que deu tempo pra eu mostrar que eu sou o Homem-Aranha Ai, papai, olha só Toma essa tubarão Ai, peraí Aqui Toma, tubarão Toma, toma, tubarão Yeah Eu não sei se eu devo confiar no seu papai Ué, filho, por quê? Duende verde falou que você era do mal E você queria fazer planos para dominar o mundo Ainda mais com a minha ajuda que eu sou o seu bebê Eu acho que eu não devo confiar em você não, papai Filho, olha pra minha cara Eu por acaso tenho cara de vilão? Eu sou o super-herói? Eu sou o Homem-Aranha, cara? Eu faço parte dos Vingadores Você acha que os Vingadores iriam... Fica lá com mim Eu tô com medo de você Eu vou fugir Eu vou fugir pro Jetsky O meu filho tá completamente louco Pronto, fugi do papai Ele tá lá no farol Quer saber? Eu vou fazer uma reunião com o Duende lá na cidade Eu tô todo bugado por Jetsky Ai, cheguei com o estilo O Duende, o Duende, o Duende Duende? Essa é a nossa reunião O meu pai não pode saber Você acha que ele é do mal? Ai, não, não, não Tá bom, tá bom Eu faço o que você mandar Nós precisamos de um Duende O meu pai, o meu papai O que você sugere? Eu entendi Eu vou subir num prédio Ele vai tá salvando qual garota Que você vai raptar e colocar lá? A velha, ele é ofensiva Eu vou lá, tá bom Eu vou subir no prédio Deu mal, papai Porque ele é do mal E vai dominar o mundo Eu devo confiar em vilões Eu sou muito bobo Ai, ai Como é bom estar tranquilo Como o Homem-Aranha Alguém está precisando de ajuda Nossa senhora, eu não acredito Tem uma velha Precisa a morrer Filho O que você tá fazendo aqui embaixo O que você tá fazendo aqui embaixo, filho? Ah, ah, ah Ai, pobre Não tem medo, papai Vai salvar essa garota Que tá gritando, papai Isso não é uma garota Isso é uma velha já Eu vou ter que, peraí Eu vou ter que subir aqui Ai, peraí É a tia May do Miles Morales, filho Ai, ah, ah Ei, moça Você precisa de ajuda? Quer dizer, é lógico Que precisa, né Peraí Olha só Deixa eu ir mais na beirinha aqui Beleza Segura na minha mão Isso Ótimo Aqui Hã? Vamos Eu vou te derrubar, papai Filho Filho da mãe Essa foi pra você aprender A nunca mais Querer dominar o mundo E usar o seu filho Filho Filho, mas eu nunca falei isso Volta aqui, seu peixinha Ai, eu tô mal Eu nunca falei isso, moleque Isso é uma obra do Duende Verde Ele tá tentando te manipular Ele é uma má influência Papai Será que amigos assim são má influência? Se eu não tinha amigo na escola Eu resolvi ser amigo do Duende Você errou demais, filho Você tem que buscar melhor as suas amizades O Duende Verde é um vilão Agora Eu acho que eu e você Temos que nos unir pra deter ele E salvar a cidade de toda a vilania errada A gente pode se vingar do Duende Derrubando ele de algum lugar, filho Sim, eu vou pegar e põe o Duende Põe o Duende É isso aí Agora o papai vai precisar que você diga Aonde que ele A última vez que eu encontrei ele, papai Ele falou que ia no pia Aproveitar com a sobrinha da tia May Safado Tá na hora da gente virar a família aranha Vamos, bebê aranha Aproveitar com a sobrinha da tia May Com a força do vento, água, terra e gelo Que ideia É a tatuagem da aranha Ela achou que eu sou trabalhador Mas ela viu a tatuagem da aranha Vambora Oh, filho, vai nem precisar nem cortar o vídeo Tamo chegando Eu vou tentar pousar no lag Aqui Pera aqui Pera aqui Vai dar certo Vai dar certo Bandido Pera aqui Vamos na metropia, papai Bora Ah 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 Yeah Filho Papai Papai Que música é essa? É uma música indiana Oh, papai É uma música indiana É uma música indiana A mulher da danção ali é uma música indiana Ela tá chorando ele, papai Mas que... Mas que bacharia Que que é isso? Mas que mergonha Mas que pouca mergonha é essa, gente? Pera aí E quando? Que música é chata, papai Pera aí Pera aí Estava passando por necessidades A sobrinha dela está sarrando o duende Filho, a gente não pode deixar de fazer isso no nosso canal de família Com certeza não, papai Pera aí Mas que que o duende tá com essa posição? Ah Ah Que nojo Nossa, galerinha Que nojento Nossa, galerinha Que nojento Duende Que nojento Toma 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 Solamente Yes Mais uma vitória Da família Aranha Muito obrigado a todos que curtiram a aventura Até a próxima e tchau gente Cuidado com as amizades Tchau, tchau